Bom dia, boa tarde e boa noite meu povo, quem fala que é Oswaldo de São Paulo direto pro canal R.S.A. Que Deus abençoe vocês, toda sua família. Vamos falar de patacão, 960 réis, do Rio de Janeiro, 1822. É uma data difícil de arrumar, do Rio de Janeiro. Preste bem atenção, olha R, do Rio de Janeiro, olha a data. Vamos falar que esse patacão tá MBC? Dá pra vocês verem todinha, tá vendo? Um patacão, mas é um patacão muito difícil. Procura aí pra você ver o anúncio que fosse um patacão menor, era R$ 2,500, R$ 2,700. Esse daqui, meus amigos, eu tô fazendo um preço ótimo, R$ 1.200. Esse daqui é o patacão do Rio de Janeiro, não faço menos que R$ 1.200. Olha que coisa linda. Preste atenção, patacão do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, olha bem. Não é um patacão perfeito, mas essa data não se acha fácil. Não se acha fácil, R$ 1.200. Meus amigos, vamos continuar? Aqui, ó. R$ 1.815. Oswaldo, quanto você quer nessa peça? R$ 750,00, ó. Olha que peça bonita. R$ 1.815. Mas quem quiser, liga que a gente negocia, a gente conversa, dá uma olhadinha, olha. Que coisa linda. R$ 1.815. Olha que coisa magnífica. Meus amigos e minhas amigas, dá uma olhadinha nesse patacão. R$ 1.813. Olha, R$ 1.813. Oswaldo, quanto você quer nesse patacão R$ 1.813? Eu quero R$ 850,00. Olha que patacão bonito, ó. Olha bem. Coisa maravilhosa. Não acabou não, meu povo. Não acabou. R$ 1.818. Olha que patacão, coisa magnífica, ó. R$ 1.818. Patacão bonito, ó. Oswaldo, quanto você quer nesse R$ 1.818? R$ 750,00, ó. Não acabou não. Não acabou não. É patacão único, é coisa exclusiva, coisa difícil de arrumar. Patacão bonito. Esse daqui, eu mesmo, acho que só vi uns dois até hoje. E o preço tá muito barato, R$ 1.200,00. Não encontra. Alguém que precisar de moeda, libra. Libra. Essa aqui é libra. Quanto você pede, Oswaldo? Nessas libra aqui, o ouro aumentou muito. Eu quero R$ 3.600,00. É libra mesmo. Porque tem dois tipos de libra. Tem a libra fria, essa aqui é libra de verdade. Libra de verdade, olha. Não é imitação nem nada. Não é uma libra fria. É uma libra de verdade, ó. Olha. R$ 1.886,00. R$ 1.887,00. R$ 1.872,00. E a outra aqui, não tô conseguindo ver. Deixa eu aumentar o foco do celular. A outra aqui, a outra deve ser R$ 1.888,00. É a moeda de ouro. São 8 gramas de ouro. Quem quiser pode me procurar. Tá vendo? Mas vamos se atentar nessa moeda aqui, ó. Rio de Janeiro, R$ 1.822,00. Rio de Janeiro, R$ 1.888,00. Rio de Janeiro, R$ 1.888,00. Rio de Janeiro, R$ 1.888,00.